Eu sei que tá tudo muito estranho entre a gente ultimamente, mas eu sinto que não tá dando mais O problema não é você, sou eu Eu sempre vou te amar muito, mas eu preciso de um tempo Tô escutando o conai no quarto Como que eu fiz isso acontecer Nosso amor tão embaraçado Infelizmente acabo de morrer Tu vai escutar essa daqui Eu sei que você vai lembrar de mim Nosso momento ainda tá aqui Eu sei que ele não foi nada pra ti, talvez A gente não deu certo por causa do destino Não sei Talvez esses problemas sejam só comigo Vou te perguntar mais uma vez O que que eu fui pra ti Eu sabia que eu sempre te amei Mas no final você cagou pra mim Tu vai escutar essa no quarto Deitada pensando no passado Não queria que tivesse acabado Mas hoje é cada um pro seu lado Talvez a gente não deu certo por causa do destino Não sei Talvez esses problemas sejam só comigo Ninguém sejam só comigo slapped em 1916 Mas hoje é cada um pro seu lado Tantaima Tantaima Senão Senão Tantaima Mãe Tantaima Tanta la E Tanta*** Tantaima 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 Legenda Adriana Zanotto